A diferença entre animal e bicho? As palavras bicho e animal são frequentemente usadas de maneira intercambiável. Por exemplo, você pode dizer leão é um bicho carnívoro ou leão é um animal carnívoro. Mas por que temos essas duas palavras? Qual é a diferença entre elas? A primeira diferença é que animal soa mais formal que bicho. Animal é um termo mais adequado para uma aula de biologia ou um texto acadêmico, por exemplo. Bicho é um termo informal e popular usado para se referir a seres vivos em geral. Bicho pode ser... Uma lagartixa Uma capivara Uma piranha Uma arara Um cachorro Um gafanhoto Outra grande diferença entre animal e bicho é que preferimos usar bicho para nos referirmos a... Insetos Criaturas em geral, reais ou fictícias Animais que não sabemos identificar E para esta aula ficar completa, eu preciso lhe dizer... Porque bicho também pode se referir a pessoas Aham... Bicho é outra maneira de dizer... Cara, mano... Bicho, agora eu entendi a diferença entre animal e bicho Tchau, tchau, tchau...